E a gente segue aqui com o TVC agora com muita informação. Como é que está a situação aí do consumo da carne bovina, hein? Está comendo tranquilo ou não? Olha só, vem diminuindo nos últimos 26 anos aqui no Brasil. Os motivos estão ligados, é claro, à inflação e também ao elevado custo no alimento. O consumo de carne bovina é o menor dos últimos 26 anos. Uma pesquisa realizada pela Companhia Nacional de Abastecimento revela que cada brasileiro come, em média, quase 25 quilos todos os anos. Para se ter uma ideia, em 2006, o consumo anual por pessoa era de 42 quilos de carne bovina. O Adriano que o diga. As coisas estão meio caras, a carne está danada. E tem trocado a carne bovina por qual outro tipo de alimento? Ah, frango e as outras coisinhas do dia a dia mesmo. Ovo, carne suína. Carne suína, e aí vai. E muita criatividade na cozinha. Sim. Na sua casa, mais ou menos, quantas vezes por semana entra a carne bovina? Ah, duas vezes, uma, talvez nenhuma, e assim vai. Semana do pagamento, talvez. Talvez, aí vai para as contas e vamos ver. Na casa do Rodolfo, criatividade na cozinha e mais arroz para render a comida no prato. Tem carne bovina aí na sua sacola? Não, não tem carne bovina. Comprei frango e nugget, porque está mais em conta. A gente substituiu lá em casa. Não entra carne bovina? Não entra. A gente come uma vez na semana, mais ou menos, só que agora o frango é o rei do prato. De verdade. A gente substituiu, porque está muito caro. Compensa bem mais, o bolso não aguenta. E a carne a gente tirou do prato. A carne tirou do prato, entrou o frango, está tendo que ser mais criativo na cozinha. E comendo mais arroz para render mais a comida, porque aí a gente acaba engordando um pouquinho mais. Eu ganhei 10 quilos e tal, por causa do arroz ali, o prato, para substituir a... Como que fala? Que a carne é a proteína e tal, para comer mais, para não passar fome, porque está difícil. Segundo o IBGE, o preço do contrafilé já subiu 11%. E a picanha aumentou 9%. Em compensação, a carne suína tem conquistado cada vez mais espaço na mesa. O quilo ficou 5% mais barato. E o brasileiro já come, em média, 18 quilos de carne suína por ano. A carne bovina desapareceu do prato da maioria dos brasileiros e não é de hoje. Essa pesquisa mostra a tendência do comportamento do consumidor nos últimos 26 anos. E um dos motivos, claro, está associado à economia. Segundo o economista Michel Constantino, o comportamento do consumidor está associado e explicado a dois efeitos. O da escassez e o efeito da substituição. O primeiro efeito vem da diminuição da produção. A oferta menor de um produto faz com que o preço desse produto aumente. Então, é o efeito escassez. É o que a gente está acompanhando aí alguns produtos do agronegócio que vêm faltando no mundo, principalmente pelas crises que estamos passando. Esse efeito faz com que os preços se elevem bastante, aumentem os custos de produção. Então, você tem um preço maior desses produtos. Por outro lado, a gente tem o efeito substituição. É o que as pessoas fazem no dia a dia. Vão ao supermercado e começam a substituir produtos que podem ser substituídos. Por exemplo, a questão da carne. A carne bovina pode ser substituída pelo ovo, pela carne suína, pelas aves. Então, esse efeito de substituição vem também desse aumento de preço. Então, as pessoas escolhem os produtos com menor preço. E, é claro, na hora que o preço da carne bovina cai, a gente vai ter também esse efeito de substituição para outros produtos. Eu comeria mais carne suína. Como o preço da carne suína está mais caro e a bovina é mais barata, a gente substitui pela carne bovina. Então, esse efeito é constante, ele não para. Na hora da substituição, o seu Valdevino tem recorrido aos legumes. Está comendo menos carne? Ixi, menos. Aí, vem no mercado, compra o quê no lugar da carne? Mais legumes, essas coisas. E qual que é a outra proteína que vocês colocam? É ovo, frango? É ovo, também. Ovo, frango. É o que a gente está podendo fazer, né? Comprar. Mas nem o ovo está mais barato como antes? Não está. Está tudo caro. E aí, carne vermelha fica só para o fim de semana? Uma vez ou outra. Lá, uma vez ou outra, é. Porque não tem como, né? Comer de jeitinho.